Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bom, tudo na paz? Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos voltar a jogar Assassin's Creed e Fall Hallam. Vai ser uma lavezinha curta, então não vou jogar muito tempo, não. Só umas duas alinhas e meia, mais ou menos. Simbora jogo! Eu já fiz quase 100 horas de jogo. É muita coisa. Coisa pra caraca. Não... Não... Seja uma... No ar Seja uma... Ahn... Mas onde eu parei nas coisas aqui do jogo... Missões... Rapina do Sul... Tá... Lá ainda não tá... Ó, tem só falta esses dois... Já montei quase todo mundo... Tá... Beleza... Vamos direto na Rapina do Sul... Se bem que... Olha... Não tem que levantar desse jeito... Cuidado... Vai da frente... Ahn... Olá garotinha... Olá... Olá... Você tem algum contrato pra mim? Tenho solicitações que podem ou não... É isso... Cachorrinho... Cheirando... A morte de um... Apostei uma opada do seu sucesso... Então não para casa... Se não vou falir... Sem pressão... Sem pressão... É isso... Um covo novo... Águia de sangue... Caraca... Por quanto... 150... Se mostrasse como que é o bichinho... Tava bom... Só olhando essa imagem... Assim... Fotinho... Obrigada... É... Esquisito... Preciso ir andando agora... Tchau... Tchau... Até outro dia... Vamo lá fazer essas missões aqui... Essas missões aqui... Geralmente são mais rapidinha... Só pode ganhar essas coisinha mesmo... Aí... A gente vai para a missão principal e sequencia... Tchau, tchau. O ursão... Vai ursão, corre! Não quero contratar não. Então tá, né? O macho já tá queimado. Próximo. Acho que um aqui perto. Mate o alvo. Beleza. Simbola matar o alvo. Que não seja o Debada. Tá, que eu tô no negócio pra pular aqui. Hummm... Floresta de teu forte. Ele era meu irmão! Morra! Tá bom? Tô nem aí. Vai ursinho, sobe? Vai urso! Ah, mano. O ursão consegue subir isso aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tem que resgatar. Mate o alvo. Ah, não dá pra subir aqui? Dá pra subir sim. Que bicho que tá aqui? Um urso? Um urso? Ah... Um urso. Podia ir lá matar esses caras, né, ursinho? Me ajudava. Me ajudava. Ah! O urso tá aqui ainda. Beleza. Um urso. Ah... Me Filmada... Vai ter mais um urso. Exatamente. Oxi, só vendo não, certinha Eu não queria ter descido assim Apenal de contas temos o urso por aqui É aqui a missão, né? Tá Na verdade acho que não é aqui não Que melda, não é aqui não Eu fiz tantas vezes as missões aqui, achei que era aqui Pra lá Não, naquele sentido onde eu tava Vou ter que cruzar aqui Onde tá o urso, né? Exatamente Onde o urso tá atacando Valeu ursinho Mate o alvo Ah, achei que ia matar ele de primeira Pronto Pronto A gente executa, deixa o senhor terminar o serviço Pronto Pronto Você mata o ursinho Tadinho Beleza Pelo menos que pega um couro do urso E a última missão E a última missão E a última missão Cada última Cadê? Agora é só procurar onde ele tá Ok Beleza Encaxar Simbora Ah Sempre coloca aqui de frente Mas nunca tem nada aqui na frente Cara Coloca na mira de onde eu preciso ir Aí ferrou Vou perder sangue Caraca É bem em cima do muro Vem ursinho Chega mais ursinho Chega mais ursinho Chega mais ursinho Chega mais ursinho Que celebrity Meio Chega mais la Unha Vai, pula Tá, é onde tá esse comerciante Tá literalmente na minha frente Ah, não dá tempo Toma Próximo Toma Volé Ah, mentira Toma Ah, eu tô vendo a cena Perdou a cabeça, perdou a cabeça Você viu que eu acabei de matar dois amigos seus Três, na verdade, né E quer me enfrentar ainda Então tá, né Perdou a cabeça também Executar E beber uma agulha Diga aos deuses que foi ele que eu te ouviu Exato Opa Supervinível Agora, porém, é onde eu tô subindo Não lembro mais Ah, como que é? Tem dois Tem que dar a volta, né Isso não é muito legal Ah, pega isso aqui Que às vezes eu tô com coisinho Vai que né Uma dessas eu preciso Então simbora Pra missão principal Simbora Sem mais delongas Ah, eu tô com coisinho Ah, não Não quero cair aqui no... coisa Aqui acho que vai dobrar um pouquinho mais, né Mas... E ferrou Ainda bem que eu recupero vida Então Chama o ursenho Vai ursenho Puff Vamo lá falar com o Paz Fazende tuica Corre, corre, corre 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 Eu tenho que destruir com um negócio Será? Vai Evil Desce Meu Deus É isso mesmo O do Avengers É isso mesmo O do Avengers É isso mesmo Não dá? Os humanos is Espero que eu escolhia Sem dúvida A lastração Pronto Você Parece que tem um peixe fora da água Obrigado Você ganha se virar mais rápido que eu Então para Apresente suas moedas Vamos adoçar esse pote Vai apostar tudo o que tem hein Ele só tem a mesma frase Vamos beber Vai apostar tudo o que tem hein 3 3 3 3 O cara vai bem rápido hein O adversário 3 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 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 19 19 20 20 20 20 20 21 Saudações, pujante Eivor. Minha arma está sempre pronta. Será que é daqui dentro? Acho que não, né? Aqui acho que é recrutamento só. Lufina, mais uma vez lutaremos lado a lado. Saudações do norte, velho amigo. E como está Rior? Ainda reclamando da bagunça que fizemos no conselho de Rior. Mas grato pela ajuda. Acho que ele está irritado por não ter percebido antes o problema. O orgulho dele demora a cicatrizar. Obrigado por atender ao meu chamado, amiga. Sigurd ficará grato quando souber que você veio. Pelo seu irmão, eu não deixaria pedra sobre pedra na Inglaterra. Eu quero agradecer a todo mundo. Eivor, seu saco furado, cheio de mijo de alce. O rei Oswald manda seus cumprimentos. Brode, Broda, ou será que troquei os nomes? Beleza. Eivor, o segundo melhor no Nureguês. Por que nossa relação tem que ser cheia de altos e baixos? Não. Você não seria o primeiro homem a dormir durante a vigia, mas seria o mais barulhento. Eu não quis te decepcionar, Ialgutron. Ia acontecer alguma coisa. Estava muito cansado. Todos estamos, rapaz. Marchamos para chegar aqui. Mas tente não me decepcionar mais. Entendido? Meu I... Me... Desculpe. Você deve ser Eivor. Ouvi muitas coisas sobre você, Jor. Dizem que tem feito o seu nome. Veremos. Oh, louco. Eu sou o Eivor, do clã do Corvo. Eu abri trilhas nestas terras férteis. E minhas façanhas estão no canto alto dos escaldos. Quem se vangloria tem algo a provar. Os grandiosos não precisam disso. Eivor quer resgatar o Sigart da desvairada Fulk, que está enfurnada na fortaleza de Porchester. Se você quer ser coroado como o rei de Wessex, Porchester tem que cair. Uma aliança aqui serve a nós dois. Você me prometeu um grande exército, mas não invadiria nem o quintal de uma velhinha com que reuniu aqui. Essas não são todas as minhas tropas. Onde está o resto? Seus aliados estão a caminho. É preciso paciência. Não podemos esperar. Devemos marchar assim que possível. Com só isso de gente? Deseja tanto ver Valhalla hoje? Não vou cruzar os braços enquanto o Sigart sofre nas mãos daquela cachorra. Podemos lançar um ataque do bosque ao leste de Porchester. Mas há batedores no caminho daqui até lá. Posso lidar com batedores. Digam onde estão e eu cego os olhos da Fulk. Um está na estrada entre Brighamworth e Chichester. Outro nas margens do rio ao norte de Crawley. Um terceiro vigia as colinas ao sul de Croyden. Mas devo avisar, só temos conhecimento desses. Pode haver outros. Temos que correr o risco. Eu acho os batedores. Você posiciona seus homens perto de Porchester. Essa é uma aposta insensata, Alimenta Corvos. Se nos avistarem, estaremos vulneráveis. Se busca a vitória, bem agora ou nunca. Cada hora perdida pode ser a última para Sigart. Tomara que você seja tudo o que prometeram. Eu sou o seco de Porchester. Aquela víbora da Vulk que se esconde atrás de muros de pedra. Mas Eivor vai tirá-la de lá. Tá se sentindo bem? Vai da frente. Desculpa. Nossa, aquele cara lá. Aquele cara que é fortão lá. Não. Tinha um nome conhecido, que ele era bom pra caraca. Tinha um nome conhecido, que ele era bom pra caraca. Aproveitar que eu tô aqui. Não. Só que trazer mais um inimigo. Aí, ó. o problema é de soltar os tourinhos né olé olé eita caraca para de atacar não quero grandão matar um aqui vai mano do série pega os pequenos só os ataques especiais pronto foca de batalha de alfred matar os pequenos aqui agora esta é muita vida cara pronto acho a bicha aqui em caraca a louco muita criança É uma senhora, caraca Que intenso, que intenso Beleza Simbora daqui Fizemos o que dava para fazer Simbora, chamar o bichinho Vai Evan, socorre Vai Evan, socorre E aí 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 Aqui atrás Deixa eu até marcar aqui um pouquinho atrás Pra saber Se pra que some o negócio Há um batedor em algum lugar nessa estrada Deve ser aqueles três lá né Mentira Olha Mentira Nossa que mentira Nossa que mentira Jesus é a minha força! Você não vai contar nada para a Fulk agora! É melhor que não me vejam, um kabuza vai te ajudar! Por que? Não estou em uma área dominada à toa? Enfim, né? Vai, urso! Acho que o maior problema é se eu subir isso daqui! 300, 700, quem é mais perto? Não! 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 Como sempre vai subir o negócio, então já tem uma casa aqui! Disseram que haveria um batedor nesta colina! O primeiro jeito não era isso! Tem cheiro de sangue no ar! Não! 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 Mas... São lobos de tipos rivais... e aí e aí e aí e aí para são um bloco de tipos rivais e aí a morte por perto alguém achou o batedor antes de mim ou foi o lobo fizeram meu trabalho por mim tem que eu ainda sair matando eles qualquer mamadilha se alguém vier investigar não vai acabar bem pros cara agora agora pra cá não quero porque como faz sumir quero deixar marcadinho e aí e aí e aí e aí e aí Eita, preola Tá, e onde ele tá exatamente? Ele me viu? Eu não sabia como que eu sabia Ah tá, eita deve estar andando Então, cai fora Só votar com a vossa vitima Ah, para de ficar saindo É um ódio isso O que vai? Será que são aqueles caras? É, são eles mesmo Deixa os caras aqui passarem Para tentar olhar a outra posição Melhor para atacar Tipo, não tem um lugar bom ainda Só vou matando Ah, mentira que eu não acertei? Otário Para pegar a outra posição É, vai pegar uma coisa direitão Para não enxergar isso aqui Ah, que eu não estou escondido não É aqui mesmo ainda ou já trocou? Não, tá na ponta. Vão atacar se me virem. Eu sei. Por isso sobe gerentinho ai na árvore. Não, tá na ponta. Não, tá na ponta. Deixa de viver mais um pouco. Deve ser aquele né? Agora ele também tá morto. Que nem o segundo. Ah, isso abaixou bem na hora. Sacanagem. Cê vem até aqui pra morrer. Não, tá na ponta. Maldito. Pega ai. Saqueia. Oxi. Que saiu nesse estilo assim? Não entendi muito bem. Escala. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Não, ó. Obala. Beleza. Aqui não tem mais nada. Tem mais nada. Para quem tem esse negócio? Só isso? Deixa eu mandar aqui dentro. Ah, vai se ferrar o jogo. Vai, pula, meu filho. O cara acha que tá de paco, hein? Esse safado. Que susto, o cara veio junto, mano. É, obviamente tem que marcar o que vai sumir, né? Bom, pelo menos ganhamos um novo porto. Ah, aquele desgraçado. Deve ser aquele. Ah, vai. Ah. 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 Pior que não, hein? Deve ser você, né? Ah. 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 Uma das raças. Ah, não. Ah. 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 Ah, ah. a segunda coisa ele tá aqui que merda essa e tá andando e tá cada vez anda pra lá não existe nada e aí a ele aqui ó safado exatamente onde passa disse disse mais ou menos né esse batedor estava carregando ordens da folga o base vai querer ver isso cuidei dos batedores bassinho e gutrum estarão esperando no bosque ao lado de porchester e aí 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 Ai, ai, ai Ai, não sei se continua jogando mais um pouco até esse ou vou pro outro jogo Tá, só to finalizando um vídeo aqui Essa aqui ta mais curta Pega o negócio Thank you Ah, 1 completava a emissão aqui Fisho Botando aqui com vocês Marcar mais ou menos aqui atrás Acho que enquanto eu chegar vai sumir Tchau 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 Tchau